Olá você que nos acompanha por aqui, estou na Valesca Modas para mostrar para você o que você vai encontrar aqui na moda masculina. Vem comigo e confere essas novidades. Aqui você vai encontrar diversos tipos de blusa para todos os tipos. Tem do modelo mais esporte, ao polo, ao social, moletom e muito mais. Valesca Modas, aqui você fica na moda. Bermudas, o melhor do jeans, também você encontra na Valesca Modas com preços baixos e a melhor forma de pagamento. Vem para cá. Então está aí moda masculina e lembrando, tem feminina, calçados, infanto e também juvenil aqui na Valesca Modas. Quer acompanhar todas as novidades? Segue aqui embaixo no Instagram. Para ficar na moda, você já sabe, é Valesca Modas.